Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mostrando como eu faço um tempero aqui. Esse tempero facilita bastante porque quando você tá com pressa não precisa tá picando cebola, alho. E nesse tempero você pode colocar o sabor que você quiser, por exemplo, quer colocar no lugar da salsa, orégano, manjericão, louro. Então fica conforme o seu gosto. Bom gente, pra fazer esse tempero eu vou usar o mixer, mas você pode fazer tudo no liquidificador. Então pra esse tempero eu vou usar uma cebola bem grande, vou cortar ela aqui e colocar no mixer. Então coloquei aqui uma cebola bem grande e quatro dentes de alho grandes também. Eu gosto de usar bastante alho, então já fiz de acordo com o meu gosto. Agora vou triturar primeiro a cebola e o alho. Pronto, já triturei a cebola e o alho. Agora eu vou colocar os próximos temperos. Aqui eu vou separar um pouquinho de pimenta preta, ó. Aí você use aí a pimenta que mais você gosta ou não precisa colocar. Também acrescentei aqui a salsa. No lugar da salsa você pode substituir por orégano, por manjericão, por cebolinha. Aí você use conforme o seu gosto. Só tem um detalhe bem importante. Toda erva que você usar aqui não pode estar molhada, porque daí a durabilidade vai ser menor. Então se você for lavar, deixa ela secar bem pra depois colocar aqui. E agora eu vou acrescentar aqui 100 ml de óleo, que pode ser também azeite de oliva. 100 ml vai dar dois dedinhos de óleo na xícara. Essa xícara é tamanho 240 ml. E também uma colher de sopa rasa de sal. O sal da sua preferência. Então o que vai ajudar a conservar o nosso tempero é o sal e o óleo, tá? Então agora vamos triturar tudo isso. Pronto, já triturei. O cheirinho aqui tá maravilhoso. Olha que tempero bonito que ficou. Pronto, agora vou passar o tempero pra cá. Então tá aí gente, olha que tempero maravilhoso. A durabilidade dele é duas semanas na geladeira. Então tudo que você fizer, você pode utilizar esse tempero. Mas como eu disse, adapte ao seu gosto. Um beijo e tchau.